Pessoal aí ó, só que agora diminuiu bastante né, vamos ver agora no final de semana Talvez venha mais gente pra rua aí, mas diminuiu bastante aí nesse fim de semana Eu concordo até, estão insatisfeitos com a eleição Estão pedindo aí, se acham no direito de pedir Todo mundo tem o direito de pedir o que quiser né, desde que não tire o direito do outro né Mas pedir intervenção é uma coisa de louco né As pessoas não estudaram a história do Brasil, história mundial né Se tivesse estudado, nem Lula e Bolsonaro estariam disputando a eleição Ou se disputassem nem ganhariam uma eleição Mas o povo né, escolhe Enfim gente, quem escolheu foi a maioria né Em 2018 eu lembro quando o Bolsonaro ganhou, um monte de gente reclamando Aí até o próprio Bolsonaro falou, olha A minoria tem que se curvar a maioria Agora desta vez quem ganhou foi a maioria né Então vale a moeda daquela vez né Pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês Até o próximo evento aí que a gente puder registrar Tchau